O projeto já foi aprovado em primeiro turno de votação. Será aprovado em segundo turno, assim eu espero, e sancionado pelo prefeito para que então ele tenha efetividade. Trazer uma maior transparência, uma resposta mais rápida do poder público, inclusive contra algumas normatizações, porque a legislação é muito complexa. Então trazer uma maior simplicidade e simplificação nessa questão. O projeto do Código de Defesa do Contribuente do município de São Paulo. Como já disse na minha fala, é super importante que esse código seja aprovado, e no bojo dele um conselho que seja guardião da aplicabilidade dessa lei, porque senão não vai funcionar. E desta maneira, São Paulo se colocar à frente de todos os outros municípios com uma força que possa unificar interesses de quem cobra impostos e quem paga esses mesmos impostos. No momento, o governo, a economia vai muito mal, governos não conseguem reduzir despesas, cada vez mais vão sobre os contribuentes, buscando tirar mais recursos, apesar da economia estar muito fragilizada. Então, um conselho como esse, como existe, já existe no governo de Estado, permitiria um equilíbrio nos direitos constitucionais, nas relações entre físico e contribuente. E daria um exemplo para o resto do Brasil. Nós já temos um belíssimo conselho no Estado. Teríamos um conselho municipal e São Paulo estaria sinalizando que as relações tributárias são justas, quando discutidas com os contribuintes e dentro da capacidade contributiva de toda a nação. A importância desse projeto para a cidade de São Paulo, para todo contribuinte da cidade de São Paulo, é fundamental. Por isso, todas as entidades aqui presentes estão apoiando para que o prefeito possa, realmente, após ser aprovado na Câmara Municipal, sancionar esse projeto. A finalidade, a importância dele é justamente o maior relacionamento entre o poder legislativo, o poder tributante, que seria, no caso, a Prefeitura de São Paulo, junto com os nossos contribuintes. Essa interação que temos entre físico e contribuinte, num órgão paritário, que se encontra mensualmente e regularmente, é muito produtivo, tanto para o físico quanto para os contribuintes. Exemplos não faltam. A redução da taxa de juros aqui em São Paulo, uma vitória do Codecon. E uma das coisas interessantes que o Codecon tem é que o Codecon recebe reclamação. Quando ele recebe reclamação, e essa reclamação contra um agente fiscal de rendas é julgada procedente, esse agente fiscal de rendas é punido disciplinarmente. Então, não é um órgão qualquer. É um órgão que recebe reclamações dos contribuintes contra agentes fiscais e também acaba discutindo políticas fazendárias. Nesse encontro de posicionamentos, surge uma harmonia entre o Estado e o administrado, entre o físico e o contribuinte. Hoje existe toda uma arbitrariedade na forma de aplicação do aspecto tributário, das obrigações acessórias. Eu acho que isso vem dar para o contribuinte, para a sociedade, essa segurança tão necessária para que ele tenha essa tranquilidade na sua operação, nas suas atividades e não tenha uma surpresa no futuro com qualquer cobrança que vá além daquilo que havia sido, vamos dizer assim, tratado na legislação e que de repente se muda alguma coisa e ele fica aí de forma descoberta. Então, eu acho que é muito oportuno atuarmos juntos e participarmos, inclusive, do conselho para que a gente tenha essa força e tenha essa representatividade e o pessoal da contabilidade tenha o conhecimento técnico para poder colaborar bastante com essa criação, com essa implantação do Código de Defesa do Contribuinte. Quero parabenizar a FEComércio e o vereador Eduardo Tuma por esse projeto. Eu acho que tudo aquilo que evita a judicialização das discussões e onde traga uma segurança jurídica é sempre muito bem-vinda e apoiada pelo SESCOM São Paulo. Essa iniciativa traz uma segurança porque você consegue discutir, antes de judicializar, antes de você impor alguma coisa, uma tentativa de resolução dos litígios tributários no âmbito municipal. Tchau!